Você vai acompanhar agora a formatura de Direito dos alunos da UniNorte. Acompanhe! 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 Temos agora Felipe Braga, que é o presidente da comissão de formatura de hoje aqui de Direito da UniNorte. Felipe, conta quanto tempo de duração foi para toda a preparação da formatura de hoje? Por incrível que pareça, para essa festa ser verdade, nós demoramos apenas nove meses. Tínhamos outra estrutura de comissão, apesar de acontecer uma destruição, e acabou que a gente assumiu e conseguiu em nove meses, desde novembro do ano passado, até agora agosto, conseguir fazer essa festa. Felipe, conta para a gente também, qual que é a escolha do Ducila? Eu sei que vocês tiveram alguma reunião, juntamente com todos os formandos. Qual que é a escolha do Ducila para a realização desse sonho de hoje, que é a formatura de vocês? Olha, eu até confesso que inicialmente, a outra comissão tinha decidido por um outro lugar. E quando nós entramos, nós decidimos, não, vamos para um lugar que tem tradição, para um lugar que seja bonito, um ambiente agradável, onde as pessoas já conheçam a qualidade do serviço. E aí a gente decidiu vir para o Ducila, a gente fizemos contrato, e acabamos vindo para cá, exatamente por ver que isso aqui daria certo dessa maneira. Estão satisfeitos com a decoração, o ambiente, tudo? Sim, toda a decoração foi feita pelo Bandeirão, auxiliadora excelente, profissional. Todas as coisas de decoração foram feitas com ela, e quanto a isso, nós estamos incrivelmente satisfeitos. Eu sei que também a gente precisa de ajudas, né? Então, aproveite e agradeça as pessoas que ajudaram a realizar esse sonho juntamente com você e todos os outros formandos. Bom, eu agradeço inicialmente aos próprios formandos por terem confiado no trabalho da comissão. Sabemos que trabalhar com recursos de terceiros é sempre muito complicado, e nós conseguimos. Agradecer aos pais por terem acreditado também nesse sonho. Esse sonho não é só nosso, mas é compartilhado com os pais, aos professores, a toda a instituição. O meu muito obrigado. Então, Torcila e Revista, te desejo muito sucesso e boa sorte na sua nova etapa. Obrigada. Recebo agora aqui no nosso programa, Torcila e Revista, Origines Martins, que é o cerimonialista, um dos que estão ajudando todos os formandos de hoje aqui de direito da URI Norte. Sr. Origines, conta pra gente como é que foi toda a organização que vocês, o cerimonial, fizeram hoje para essa formatura belíssima. Bem, dentro do nosso, do contexto da organização da festa, né? Nós, do Mayra Castro Cerimonial, fomos os responsáveis pela organização da festa, né? A turma já tinha mais ou menos a festa com os profissionais contratados. Nós fomos chamados para fazer a parte do cerimonial, da organização da festa, embora todos os parceiros que estão trabalhando hoje aqui, seja na decoração com o bandeirão, a parte da fotografia com o esdras, todo o pessoal que trabalha nessa área de serviço, já trabalhamos há bastante tempo, mas a parte da organização da festa em si, desde a aula da saudade, o culto, a preparação da festa hoje como um todo, a orientação deles até na forma como eles iam fazer, isso aí ficou por nossa conta, que realmente toda a formatura, ela marca nesse aspecto. O cerimonial é de suma importância para todos os eventos que acontecem, pelo menos aqui na Casa do Sila. Toda a preparação aqui de hoje, do evento, saiu como planejado, saiu certinho, a Casa do Sila, você está satisfeito com a Casa do Sila? Olha, com certeza, até porque nós somos parceiros do Sila já há bastante tempo, né? Nós temos já um histórico de trabalho aqui no do Sila já há muito tempo, nós somos parceiros do do Sila há bastante tempo, gostamos de trabalhar no do Sila, e tivemos assim, inclusive, dentro do histórico do Maira Caixa Cerimonial, nós temos, inclusive, estamos pensando em montar, fazer um livro, escrever um livro sobre cerimoniais, e dentro desses cerimoniais tem casos, assim, histórias belíssimas que foram, que aconteceram exatamente aqui, dentro do do Sila. E a nossa história, ela está muito ligada aos nossos serviços aqui dentro do do Sila. E a nossa parceria aqui com o do Sila, desde a dona do Sila, até os profissionais que trabalham aqui, é uma parceria, assim, muito, muito forte, e, assim, muito agradável, por sinal. Porque eu, pelo menos, como mestre de cerimonia, Maira, que é minha esposa, como cerimonialista, uma das coisas que a gente se orgulha muito é de poder trabalhar em locais onde a gente chega e se sente em casa. E aqui no do Sila é um lugar, e há pouco eu estava exatamente comentando isso, o do Sila é um lugar que a gente chega e se sente em casa. A gente chega, assim, realmente, se sentindo bem à vontade. Então, em nome de toda a Casa do Sila, a gente deseja, agradece, eu agradeço o nome à Casa do Sila, ao nosso programa, e seja bem-vindo novamente à Casa do Sila. E agora, passar para o pessoal que está assistindo, o seu telefone de contato, para quem quer o serviço de cerimonial, para o seu evento. Olha, o nosso telefone é 9152-1777. Qualquer coisa, estamos aí. Muito obrigada, Sr. Origem. Obrigado, boa noite. Legenda Adriana Zanotto Carrinho da Madrugada Carrinho da Madrugada, mais um serviço super exclusivo que você encontra aqui no do Sila Festas. Esse serviço é para você que quer estender mais o seu evento até o amanhecer, com um cardápio exclusivo, incluindo caldos quentes, sanduíches e uma opção variada que você pode consultar através do telefone que está aparecendo aí na sua telinha. E fiquem ligadinhos aí, que daqui a pouco tem muito mais do Sila Revista para você. E aí Carrinho da Madrugada, mais um serviço super exclusivo. Carrinho da Madrugada, mais um serviço super exclusivo.